Ah, para, Pegs. Que ideia ridícula ali, ó. Fudido, cara. Eu tô com uma bolsa cheia de dinheiro, vai molhar tudo. Que ideia de medo. Nossa, ideia horrível. Porra. Bora. Caralho. Você veio pra esse país em um barco, não é? Ah, tá. Foi bem assim mesmo que a gente veio. Foi no barquinho desse. Cadê? Bora, Pegs. Aí, ele vai entrar. Aí. Ó, essa iluminação. Nossa, mano, que bonito. Ele caiu do barco. Quê? Ele caiu? Que isso, Peck? Que isso, Peck? Que porra. Que isso? Oh, oh, oh. Caralho. Caralho. Que porra foi essa? Caramba, cara. Que foi isso, velho? Ele deu um pulo, ele foi voando até o barco e ainda subiu com estilo no barco, cara. Nossa, cara, o bug maldito do barco, mano. É um Peck, não tem jeito. Estacionou um Peck. É isso, What a Trooper. Vamos lá. Que que aconteceu ali? Que que aconteceu? Que que foi aquele um segundo, cara?